A polícia prendeu um sujeito aqui em Maringá, que estava aplicando golpes nos clientes que comprava pela internet. A denúncia chegou e quem entrou na investigação foi a Polícia Federal. O Maringaense recebia as compras, mas na hora de mandar o produto, é que estava o erro. Aí, olha os envelopes aí, as caixas, tá vendo aí? Coloca a reportagem no ar. O golpe funcionava de maneira simples, parecia que a encomenda havia chegado, mas sabe o que tinha nessas caixas? Nada. Às vezes, para disfarçar e dar peso à encomenda, o estelionatário colocava pedaços de metal, além de CDs sem gravação e enrolados em plásticos bolhas. O golpista de 42 anos, que foi preso pela Polícia Federal, tinha uma loja hospedada em um site de compras e vendas muito conhecido. Ele gerava códigos de postagens e enganava tanto o site como o cliente. Recebia o valor, mas claro, a mercadoria não era entregue. A investigação começou no início deste ano. A suspeita da PF é que aproximadamente 1.300 entregas foram realizadas neste esquema. Com a colaboração do site dos Correios, foi possível identificar o responsável pelas fraudes e efetuar a prisão dele em flagrante, enquanto postava novas encomendas fraudadas. Sendo que o suspeito agora pode responder pelo crime de falsificar, fabricar ou adulterar selo, e também por estelionato qualificado.